A primeira etapa, atropelou e perdeu um caminhão de gols. Contra o Havaí, né? Foi a estreia do técnico James Freitas, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e pro Curitiba até um padrão. O time, quando jogou bem fora de casa, por algum erro, não conseguiu o resultado. E ultimamente não vem nem sequer jogando bem fora de casa, né? Vem tendo atuações não tão boas. A última até com a estreia do Jorginho, o primeiro tempo foi legal lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, criou as oportunidades, poderia até ter decidido o jogo, mas é aquilo que eu falava, né? Um padrão assim, quando consegue atuar bem, não aproveita as oportunidades e ainda falha defensivamente. Por isso tem essa campanha terrível, né? De três empates e seis derrotas, jogando como visitante. E é claro, vai precisar melhorar muito a partir de agora, tanto o rendimento como visitante, como até no Couto Pereira, né? Que nas últimas cinco partidas também só conseguiu uma vitória. Foi contra a Chapecoense. E o técnico Jorginho vem mantendo esse otimismo, né? A gente vem ressaltando aqui, vem chamando a atenção do torcedor, desde a entrevista de apresentação dele, depois da derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois do empate em casa com a Ponte Preta dolorido, porque toma aquele gol quase nos últimos instantes. Então, são pancadas fortes ali que o torcedor já vai levando, que esse grupo de jogadores vai levando, e que o Jorginho começou a levar, mas que ele vai tentando manter esse otimismo, assim, de fazer com que os atletas não deixem de acreditar, para que ainda seja possível uma arrancada para brigar aí pelo acesso na competição. Ele vai ter algumas opções diferentes. A partir desse jogo aí contra o Bruce, que não conta com o Robson, que foi o centroavante no duelo diante da Ponte Preta, até fez o gol e estava bem em campo, e teve a expulsão que a gente debateu aqui, né, alguns achando exagerada, outros já entendendo que ele foi imprudente no lance, e deveria de fato ter recebido o cartão vermelho, lance que mudou, inclusive, o jogo contra a Ponte, de lá, daí para frente, o adversário teve a possibilidade de, com o homem a mais, tentar pressionar, e fez isso mais nos momentos finais, mesmo nos acréscimos, até buscar o gol de empate, e a volta do Ebert, o Ebert não foi relacionado para o jogo contra a Ponte, porque teve um desconforto muscular, mas tinha sido o titular, lá diante do Botafogo de Ribeirão Preto, especialmente naquele primeiro tempo, é que o Curitiba foi bem, ele conseguiu uma boa movimentação, chegou a sofrer um pênalti, né, um pênalti que depois, por um impedimento até milimétrico do próprio Ebert, acabou sendo anulado pela arbitragem, o placar ficou no 0x0, até o segundo tempo ali que o Curitiba acabou sofrendo os dois gols e voltando com uma derrota de Ribeirão Preto, ele tinha um desconforto muscular, por isso foi vetado, no jogo contra a Ponte Preta, e agora volta a treinar normalmente já, e pode ser o titular, até porque o Robson não está à disposição nesse momento. Uma expectativa quanto ao Júnior Brumado, até na semana passada eu falei que ele já vinha sendo testado na equipe principal, mas eram testes, depois, pelas afirmações do próprio Jorginho, assim, mais para o atleta ir sendo inserido no time, já saber o que fazer, porque ainda não tinha uma condição física considerada ideal para começar um jogo, e até para esse jogo contra o Brusque, ainda pelas palavras do Jorginho, depois do jogo contra a Ponte, é difícil que o Júnior Brumado já seja colocado para ser titular, justamente por causa da questão física, né, então é uma possibilidade maior do Ebert começar jogando por ali, e o Brumado ainda como opção no banco de reservas. Outras opções que ganha a comissão técnica, o volante Zé Gabriel, já treina normalmente, para Florianópolis, uma tendência ainda de começar no banco de reservas, possibilidade maior de ser mantida a dupla de volantes com o Morelli e Sebastião Gomes, só que são características diferentes, né, agora o Jorginho querendo utilizar um jogador mais de força, que também contribua com a bola aérea, possa ajudar a defender no final de partida, o Zé Gabriel se torna a primeira opção para isso, a característica de força ali no meio de campo, antes era dada mais pelo Arilson no elenco, né, o Arilson que foi liberado para acertar com o Vila Nova durante essa Série B do Brasileirão, após passar por duas lesões mais sérias e não conseguir jogar tanto com a camisa do Coritiba. E ontem foi apresentado de forma oficial o Josué, meia português, 33 anos de idade, que vem de três ótimas temporadas pelo Legia Varsóvia lá da Polônia. O problema em relação ao Josué é o mesmo do Júnior Brumado, ele não atua lá desde o começo de maio, quando terminou a última temporada europeia, né, ou seja, precisa de um pouco mais de tempo ali de intensificar a parte física para ficar à disposição da comissão técnica, o Júnior Brumado a gente está vendo, né, ele ficou duas semanas apenas treinando, aí entrou um pouquinho contra a Ponte Preta, é provável que não tenha condição de ser titular ainda diante do Brusque, enfim, tem que seguir todo esse processo, também vai acontecer com o Josué antes dele fazer a estreia dele com a camisa coxa branca, diga? Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul mais de 30 anos oferecendo...